Há um squirrel que não descobre com uma pessoa? Eu nunca sei proährt! Eu estava a hora e tinha um praga que eles encontram com uma conversão! Isso isso, o que euunionцев... Eu tenho muita malaria! Eu tenho nunca mais uma malata humilde Você sabe como sabe que eu não tenho coisas Na verdade, eu lira proszę por meio disso Eu não tenho nada Eu soube quem o nome do meu pensamento. Sim, olhai o Мãe de力. O meu pai... Ele foi o meu pai. Mas não soube de novo, mas não soube. Nós não vamos falar nada que vem. Eles não vão falar nada assim. Nós vamos lá. Se fala que eu quero ver asše, se pum, isso um irmão preventivo E outros problemas que falam uma coisa Não pode passar e tentar dizer naO Depois eu vou falar com a palomãtão. Quando eu mando um revalor de trancos, o direito é confundir com uma parte dos filhos. Quando eu falo com o palomãtão, eles me ajudam com o palomão, Não mas não tem nenhuma experiência, mas não tem muita gente que não tem a ver. Mas os países querem fazer isso e ter uma oportunidade de fazer isso. Aí não tem muita dúvida, mas não tem muita dúvida. Então, é moço que você não pode fazer isso e não tem muita dúvida. como... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Nós não podíamos ser tão bendecido para o próximo. Nós estávamos com nenhuma coisa. Nós vamos juntos. Nós vamos ao lado para sua mão. E nós vamos para identificar algo. E nós vamos... Nós vamos lá, naquele luto... Nós vamos lá, naquele lado. Nós vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá... Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! o que a gente não vai chegar ao Pai Rádio? Sim, assim que eu falo do mundo. Mas o povo está falando com ele, eu falo do mundo do mundo. Eu falo, a família tem tempo. Quando eu falo do mundo, eu falo, tem tempo todo, então ele vai de novo, ele vai de novo, Se inscreva no canal, você K no frio malvado manu em casa mas no de caramba ele laydgetfamil, e-vou, o ctavo pihéni é espia fini. pe-poubomona, alou matem, pe-a-me-poupoutou en lanto o ke-ouhikamahapaye. ka-peufefamonodiga de motouro O homem também esta na vida Então está vindo até concordar Tudo isso succession Mas não objetos não liegen Mas há um homem Teve uma obra fantasma Porque nós nem nos abençoe, porque nós nos abençoemos a fazer, e a nossa família tem que voltar a ser humana. Aクentense, que nós nos abençoemos a nossa família. Nós nos abençoemos. Nós nos abençoemos, que nós nos abençoemos. Nós nos abençoemos, que é aquilo que está aqui. Nós nos abençoemos, O nome é Solomão que o teu tango é o marco. O teu teu foteu é o marco, o teu marco. A família, o famo, ao teu foteu e afili, ao meu foteu ao clavo guaiá. Tanto o almoço, eu adorarei os seus filhos. Eu vou dizer que você não vai ser um filho de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Então, isso vai para um jeito mavê também olha para o que é pe吐. Até então que tereza o risco mais de escape assim, acima não é o risco mais é que hoje em seguido está sempre vendo. Mas até a próxima. Eu sou uma pessoa própria, e eu não quero falar que o pessoal fala, eu não quero falar aqui no outro, tá? Banho da família, a família, a família, né? Vou falar aqui no outro, eu não quero saber. Eu não quero ver com o dado, eu quero falar hoje. Eu não estou aqui, eu vou falar agora. Obrigado.